Fala rapaziada, rapaziada, começando mais um vídeo Mas vai enrolar muito galera, na abertura do vídeo Vamos tá fazendo o vídeo aí, utilizando apenas uma isca de meia água Pra fazer esse vídeo aí, a melhor isca do Aliexpress Vou mostrar os detalhes aqui pra vocês Voltei pro ponto aí galera, que eu sempre costumava pescar E aí tá aí ó, a iscazinha show do Aliexpress Essa cor dá bastante resultado Se você tiver interesse vai tá no primeiro comentário desse vídeo E na descrição É isso aí rapaziada Vamos começar mais um vídeo, utilizando o conjuntozinho de sempre aí ó Carretilha Vale Antigo 2 da Cast King Com a vara roucada de 12 livros Conjuntinho top aí pra pesca light e ultralight Galera, já se inscreve no canal, já deixa seu like E vamos aí pra mais um vídeo Cês vai ver, essa isca aqui é roubada demais galera A pelona toda Quase Deixa eu fechar aqui, vai lá Ô pronto, começa a gravar Galera, essa isca é show Essa isca é show galera É só jogar Essa isca é só jogar galera Aí que vocês viram ó Tucuninha show aí ó Rapaz Não tem isca melhor do que essa Essa galera Eu vou deixar o link de compra dela Caso vocês tem interesse No primeiro comentário fixado desse vídeo Vocês comentem aí o que achou dela O que tá achando dos vídeos, beleza? Vamos tá soltando ele aqui Pra tá pegando mais Eu vou mostrar pra vocês galera Como só precisa dessa isca Só precisa dessa isca pra você fazer Qualquer tipo de pescaria Tá aí o tucuninha galera Tucuninha show aí Vamos tá fazendo a soltura dele aí Beleza? E é isso aí Vou tá soltando aqui galera Vou tá soltando aqui mesmo Vou baixar aqui a câmera pra vocês verem Vou tá soltando ele aqui Show Não tem mais Pra economizar a bateria galera E dá pra mim gravar mais peixe pra vocês Eu vou desligar aqui Enquanto pegar eu volto gravando de novo Beleza? Vou pra começar a gravar Começa a gravar Uh galera Escapulinho Meu Deus Era bom galera Esse ali era top Quando tá ventando muito galera Parece que a Olha o comando de voz não funciona É isso aí Vamos deixar a parada ventar um pouco E vamos pescar de novo E vamos pescar de novo Era bom isso galera Go pro Go pro Começa a filmar Go pro Começa a filmar Galera Você tá doido galera É muita vegetação Esse não é muito grande galera O grandão Pegou e soltou naquela hora Esse pequenininho Pegou pela testa Vamos tá fazendo a soltura dele aí Rapidamente galera Tem muito tucunaré aí Muito Muito Esse aqui ele saiu de baixo do lodo aí Pra pegar a isca Tava tentando pegar o maior ali Mas é isso aí Vamos tá mostrando ele aí pra vocês Linha top aí Tá fazendo a soltura dele aqui Rapidamente Essa daqui não falha rapaziada Essa é show Vamos tá fazendo a soltura dele aqui também Soltar aí pra vocês aí novamente Tá soltando ali Tá soltando aqui novamente rapaziada Tem outro aqui Tem outro aqui Vamos tá soltando aí rapaziada Show Vamos continuar a pescaria GoPro Começa a gravar Olha aí galera Eu falo vocês não acreditam Quando eu falo vocês não acreditam Olha aí ó Soltou Soltou rapaziada Eu falo vocês não acreditam Coloca o alicato aqui Pra não machucar ele Essa é isca Você faz a festa rapaziada Ó Esse é o terceiro E rapidinho galera Rapidinho mesmo Em menos de 5 minutos De pescaria É Eu peguei Três tucunaré É fora do comum galera Fora do comum mesmo Quando eu falo Que é a melhor isca Muita gente não acredita Tá esperando o que pra comprar O link vai tá no primeiro comentário fixado Aproveita e já comenta O que tá achando dos vídeos Aproveita e já comenta O que tá achando dos vídeos Vou soltar aqui galera Porque ali é muito sujo Entendeu Sujo de verdade Então eu vou Fazer uma imagem sub aqui Rapaziada Uma soltura aqui Vou fazer Uma imagem sub aqui Tá fazendo a imagem A soltura Uma imagem sub Pra vocês Tchau 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 GoPro, começa a gravar Eu falei, galera Essa isca é show Vocês vão cansar De ouvir Eu falar que essa isca é show Porque é É uma arremessa a um peixe, rapaziada Tá soltando aqui Corre um risco dessa garota Até enganchar meu dedo, mas Não tá soltando aqui É só prender bem ele aqui, gente, ao corpo Tá um pouquinho difícil, galera, mas Tá aí, ó Tucuninho aí Não é muito grande não, mas Garante a brincadeira Vamos fazer a soltura dele aqui, rapaziada Eu acho engraçado que os menores É os mais violentos É os que pegam mais Vamos levantar a cauna aqui um pouquinho Vamos ver se tá pegando Só tá o Tucuninho aí Vamos continuar a pescaria Não vou nem parar de gravar Eita, e aí o Carlão Tem outros ali, galera Não sei se vocês vão ver na câmera Mas Mas tem mais Vamos tá vamos tá pegando outra ali rapaziada aproveitar que o vento parou um pouco só falar que o vento parou que ele volta o gopro começa a gravar já tá gravando já tá gravando rapaz isso é bonito deixa eu pegar o alicate aqui rapaziada o corre-se da gente se machucar é melhor prevenir do que remediar tá soltando ele aqui agora vamos soltar vamos soltar o bicho soltou fácil tucuna aí rapaz tucuna boazinha esse aqui viu tá fazendo a soltura dele aqui rabo 10 achei aqui mesmo show que pescaria show essa isca faz toda a diferença rapaziada a isca que vocês não podem deixar de ter na caixa de pesca de vocês de novo lembrando vai estar no primeiro comentário fixado e nada inscrição do vídeo é isso aí vamos continuar e pronto começa a gravar pegar o cardum todo galera essa isca é show galera tá tudo desse tamanzinho mas tá bom dá para brincar dá para se divertir e é isso aí é isso aí é isso aí rapaziada vamos encerrar o vídeo por aqui vou o tempo é curto aí tirei aí acho que gastei o que uns 15 minutinhos aqui na beira do rio alguns escapou mas o que os que ficou capturei para vocês e é isso aí é isso aí rapaziada vocês viram aí o teste dessa isca aí isso que chegou até aqui e quiser participar de um sorteio graças do iphone entendeu vai no primeiro comentário que tá na descrição do vídeo galera não vou deixar no primeiro comentário vou deixar na primeira descrição do vídeo entra lá no grupo do telegram que eu vou explicar como para vocês como você fazer para concorrer um iphone 14 pro max lembrando galera é você tem que seguir algumas regras como vocês sabem não é um aparelho barato e aí você entra lá no grupo do telegram eu vou explicar para vocês como funciona beleza fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal se inscreva galera deixa o seu like comenta aí o que achou do vídeo o que achou da isca essa isca é show e não pode faltar na caixa de pesca de vocês chega de enrolação vou lá que o tempo é curto no pouco no pouco tempo que eu tive pescando aí galera vocês viram que a isca deu bastante resultado se eu continuar só ia pegar o cardumo todinho que tem aqui só com essa isca beleza é isso aí vou deixar um vídeo recomendado para você assistir aí e você aperta na minha foto aí que você já se inscreve logo de cara beleza fui e aí